Bom dia, bom dia a todos os companheiros. Nós vamos conversar com o secretário de administração, o Sebastião Cunha, um assunto muito interessante, principalmente para o servidor público, mas para a comunidade em geral, porque é uma preocupação muito grande da Prefeitura Municipal de Ferreira Santana em adequar essa questão do empréstimo consignado a uma realidade que a gente vive atualmente. Bom dia, secretário. Primeiro, por gentileza, explique aos jornalistas que estão participando como é que funciona essa questão do empréstimo consignado antes do decreto? Como é que funcionava antes do decreto? Bom dia, pessoal. Havia um decreto que regia o empréstimo consignado, só que na realidade anterior. A realidade que tinha era na fase do decreto de 2016. Então, nesse decreto de 2016, o cenário econômico era completamente diferente. Não, pode ir à vontade. Era completamente diferente. O que é que ocorre? A taxa de juros naquele momento era uma. O imposto sobre operações financeiras era outro. E nós nos deparamos com a quantidade muito, muito, muito extensa de funcionários e servidores, não apenas da ativa quanto aposentados, que corriam, que estavam sempre lá na secretaria em busca de um socorro, procurando uma solução, como é que a gente fazia para ajudar esse pessoal. Como a quantidade era sempre crescente, eu vim ao doutor Cobé, ao prefeito Cobé, conversei com ele a respeito disso. Ele disse assim, Cunha, você tem que buscar uma solução, estude uma solução para ver o que a gente faz com esse pessoal. Isso tem o quê? Tem uns seis, sete meses que a gente começou a sentar com o pessoal dos bancos, a discutir alternativas que nos levassem a aliviar a situação do funcionalismo, do servidor público, não apenas servidores da ativa, como aposentados. E assim nós chegamos. Primeiro nos reunimos com os bancos de um a um, estrategicamente, e depois nos reunimos com grupos de bancos, os bancos que têm alguma relação com Feira de Santana, que têm uma relação, que eu digo, de presença, porque há bancos que mantêm convênio de consignado aqui, mas não estão aqui, não tem nem loja aqui, não tem nenhuma representação aqui no município. São São Paulo, Rio de Janeiro, etc., Minas. E nós, então, chamamos os representantes dos bancos para conversar. E assim foi que a gente foi caminhando para gestar, para fazer, para produzir este nosso decreto, agora, de 27 do 6 de 2020. A quanto você dava, antes desse decreto, os juros que um servidor tomava emprestado, o dinheiro, quanto ele pagava de juros? A juros, a taxa de juros, em vigor, ainda em contratos. Porque se você celebra um contrato, e ele caminha pela toda a sua existência com a mesma taxa de juros. E nós, então, puxamos esse pessoal, que era até 4% de juros praticado. Nós, então, vimos que isso era um bargalo imenso, e trouxemos para as taxas naturais. A Selic, para vocês terem uma ideia, hoje, é 2,5%. A Selic, que é a taxa máxima do Banco Central. Não é a taxa máxima, é a taxa de orientação para o sistema financeiro. Então, o servidor chegou a pagar 4% de juros. 4% ao mês. O senhor tem exemplos aí, de comprometimento do salário do servidor, a quantos de juros? Olha, há um verdadeiro emaranhado de bancos e outras instituições com débito em conta. Aliás, não é débito em conta, débito transitando pela folha de pagamento. Tem uma senhora aqui, uma servidora, cujo salário é R$ 9.029,12, salário bruto. E ela recebe, no último contra-cheque, ela recebeu R$ 1.563,00, em virtude de R$ 9.029,12. É o salário bruto desse servidor. E ele recebe o líquido R$ 1.563,00. Dê outro exemplo, por favor. Outro servidor que recebe R$ 8.454,38, recebe não, que está bruto lá no seu salário. Ele recebe R$ 1.856,55. Há, inclusive, um que é de chorar. O salário bruto, R$ 1.401,37, salário líquido R$ 162,60. Vamos agora, vamos agora, secretário, o senhor já deu três exemplos, tem muitos mais exemplos. Vamos agora o seguinte, hoje, o servidor que tomar um empréstimo consignado hoje, quando é que ele vai pagar de juros? Antes era até 4%, hoje é quanto? Nós chamamos os bancos. Chamamos os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, Bradesco. E o SISCOB, Banco SISCOB, que apareceu também, que tem, ele tem convênio consignado conosco. E ele, então, eles chegaram, a gente discutiu isso à exaustão, e o banco, depois da emissão do decreto, esses bancos nos trouxeram propostas, inclusive para fazer a portabilidade da dívida de um banco para o outro. O que é que é portabilidade? É uma espécie de leilão. O banco vai lá e compra na mão do outro banco o, aquele saldo devedor, aquela, e apresenta outras condições para o servidor, para a pessoa que tem a dívida. O que é que ocorre? Já tem proposta firme e assinado o aditivo do contrato, do convênio, o banco se escobe a Caixa Econômica Federal, o Bradesco e o Santander não devolveram ainda os aditivos, mas já estão com eles. O Banco do Brasil não pegou o aditivo ainda, nem foi pegar o aditivo, como o Banco Itaú também não foi pegar o aditivo. Então, esses quatro bancos, os dois primeiros, Caixa e Siscobe, estão bem à frente no interesse. A Caixa, especialmente, porque a Folha é transitada por lá, tem um convênio, tem uma prefeitura para pagamento da Folha de Pagamento e o Siscobe, que se apresentou, inclusive, com condições especialistas. Esses dois bancos, eles nos trouxeram a possibilidade da redução dos juros, porque é um dos pontos que eu coloquei. Porque como é que a clássica forma de você fazer uma reengenharia da dívida de uma pessoa é elastecer o prazo e reduzir a taxa de juros. Aqui, o nosso, é 72 meses, era 72 meses no decreto anterior, o prazo. O prazo estabelecido pelo governo federal em decreto, pelo governo do Estado em decreto, por outras, por mais prefeituras, a do Rio de Janeiro, inclusive, até um prazo maior, a gente elevou o prazo, que significa dizer prazo máximo, e reduziu a taxa de juros. Nós vamos, o banco, desses dois bancos, para portabilidade, vai ter banco oferecendo 0,85% de juros. Me permita, me permita, vamos frisar bem isso, por gentileza. então, há uma possibilidade do servidor que paga hoje 4% de juros, conseguir reduzir os juros dele para até 0,85%, desde que faça a portabilidade para outro banco. É isso? E não precisa nem ser para outro banco. O que é que ocorre? Ele vai chegar lá, naquele banco que ele der, no Banco A. Vamos chamar para não ficar dominando, porque nós não estamos fazendo propaganda de banco aqui. O Banco A diz assim, olha, eu tenho sua dívida aqui de X e vamos renegociá-la. Ele vai refazer um contrato. O cara diz, vamos lá, quanto é que você me reduz de juros? Ele diz, eu reduzo de juros para 1%. Ele, e isso aí, eu peço ao servidor que não feche o negócio com o primeiro banco. Vá a outro banco e diz assim, eu tenho um crédito consignado no Banco A, do que é que você me dá para eu trazer para cá. Ele vai lhe oferecer o menor, o de lá, é por isso que é uma espécie de leilão. O Banco A, que está com a sua dívida, e neste momento de revisão total da economia nacional, você não vai perder carteira. Você tem que ter, o banco tem que ter carteira de negócio. O banco é grande pela robustez da sua carteira de negócio. Aí ele não vai querer deixar sair aquele negócio que já está internalizado e um negócio extraordinariamente sem risco, que é o consignado, o crédito consignado, criado em 2003, ainda no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que é que ocorre? Esse, você pode renegociar a sua dívida, você pode portabilizar a sua dívida para outro agente financeiro e você pode escolher o prazo. Quando eu dou, quando o decreto da prefeitura traz prazo de 96 meses, ele está dizendo prazo máximo. Se eu tiver uma dívida em 50 meses e quiser reduzir para 30, eu posso reduzir para 30 meses. Então, esse prazo chama-se prazo máximo. No velocímetro do carro tem o quê? 150. Eu nunca dei a 150. Então, vamos deixar bem marcante nessa primeira fase da entrevista isso aí. A redução drástica de juros, porque você estabelece uma concorrência muito grande entre bancos, né? E esse prazo de até 96 meses. Quer dizer, o decreto não diz que o servidor tem que pagar a dívida de 96. Não, ele tem até 96 para pagar. Agora, outra dúvida que está aí. Esse decreto de alguma forma prejudica o servidor na hora de fazer um plano de saúde, na hora de comprar um medicamento, traz prejuízo para o servidor esse novo decreto do prefeito Colbert Martins? Inclusive, secretário Edson Borges, falar do que nós conseguimos, que é uma excepcionalidade acima, inclusive, do que outros estados e municípios conseguiram, que foi conseguir que suspendesse, inclusive o Rio de Janeiro, o Estado de Mato Grosso, etc. Ele conseguiu suspender por 90 dias o débito das prestações. Nós conseguimos aqui negociar seis meses de suspensão, de carência. Se o cara for fazer um empréstimo novo hoje, ele faz com seis meses de carência. se ele vai portabilizar, ele portabiliza e lá o banco novo lhe dá seis meses de carência. Se ele quiser renegociar sua dívida no mesmo banco, se ele achar que a taxa é interessante, a Caixa Econômica, por exemplo, chegou a me dizer que ela pode costumizar esse empréstimo, essa relação, essa negociação. O que é costumizar? Eu já estou lá no banco, já recebo por lá, já tenho minha conta lá, já tenho histórico de convivência e de relacionamento financeiro com aquele banco. Ela diz, eu vou costumizar, ela pode me reduzir ainda mais o juro, porque jura em virtude do risco. Agora, você, por favor, repete aí, Edson. Foi interessante o senhor falar desse prazo de carência, porque isso é muito oportuno, inclusive, nesse momento de pandemia. Só ressalvando, mais uma vez, ressaltando mais uma vez, o decreto beneficia os ativos e os inativos, os aposentados, não é isso? O que eu perguntei ao senhor foi o seguinte, de alguma forma, esse decreto novo prejudica o servidor, seja ativo ou inativo, na compra de medicamentos, em fazer plano de saúde, traz algum prejuízo? Absolutamente, absolutamente. O decreto do seu artigo quinto, ele hierarquiza, inclusive, o que é prioritário para fazer o débito em conta. Mensalidade para plano de saúde em favor de consignado e seus beneficiários é o número um, é a primeira, o mais importante débito. E eu vou explicar em seguida a importância disso. Despesas com aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos, despesas com assistência odontológica, ótica, médico hospitalar e psicológica. E aí vai seguindo outros de outros, isso aqui é hierarquia. E mais, nós conseguimos nessa negociação trazer para o rol de pessoas, de servidores que terão acesso ao crédito consignado, que não tinha aqui no decreto anterior e nem em um decreto mais antigo, é trazer os comissionados, acionados, os cargos de confiança, eles hoje são público-alvo também desta possibilidade de fazer consignado. Com duas travas, uma trava que no máximo ele poderá fazer em 60 meses e a outra trava é que ele só poderá ter acesso a esse benefício do consignado se já estiver na prefeitura pelo menos há cinco anos. Então, Sebastião Cunha, que chegou aqui o ano passado, vai completar um ano agora em julho, não tem absolutamente nenhuma ... do que diz respeito aos comissionados. Eu sou cargo de confiança. Então, quem está aqui há mais tempo terá esse benefício também. Então, é bom frisar isso, esse prazo mínimo de cinco anos é para os comissionados, não só para os efetivos. Prazo máximo. Prazo máximo. Não só para os efetivos, para os comissionados. Até. Até. É cinco anos. Eu acho que ficou tudo muito esclarecido, mas, claro, se tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta que desejar. Vamos lá, Carlos Augusto. Presidente do secretário Edson Borges, me desculpe o sorriso, é que realmente o secretário atuou como jornalista nessa entrevista coletiva online e aí esgotou o assunto. Mas eu gostaria de agradecer pelo convite da equipe de governo, do prefeito Cobé Martins, lamentar a morte do Benício Calvalcante, que foi secretário do município e hoje foi decretado o luto oficial. Também eu gostaria de parabenizar o jornalista Valdomiro Silva pelo brilhante trabalho e pela excelente relação que ele manteve conosco do jornal Grande Bahia ao longo do tempo que esteve à frente da secretaria. É um jornalista da mais elevada qualificação. Ao mesmo tempo, quero lhe saudar, Edson, já não é a primeira vez que você ocupa esse cargo de forma definitiva, você em outro momento também já o fez, você estava inclusive ocupando interinamente ainda nessa gestão, então ele deseja o pleno êxito nesse trabalho. Eu também gostaria de parabenizar a troca do José Pinheiro pelo Sérgio Carneiro, que é um político, um advogado, uma mente brilhante que tem relevantes serviços à Feira de Santana e também a saída de José Pinheiro que por muito tempo conduziu com dignidade e profunda correção aos trabalhos como secretário em Feira de Santana na pasta de infraestrutura possibilitando investimentos contínuos na melhoria da infraestrutura da cidade. E aí o Sebastião Cunha que é um amigo de longa data deve estar muito feliz em negociar com os bancos porque ele tem essa experiência com o setor bancário, ele foi superintendente do Banco do Brasil então ele sabe muito bem que o setor bancário no Brasil pratica as taxas os juros e taxas mais exorbitantes do planeta Terra aqui banco entrar em banco é ser assaltado então Sebastião Cunha deve se sentir confortável em reverter essa situação em benefício da classe trabalhadora ele esteve do outro lado lógico que ele não fazia em benefício próprio ele ali atuava como superintendente do Banco do Brasil para os donos do capital mas agora ele está aqui conhecendo quantos são espertos e eu gostaria até que ele falasse um pouco disso como ele pode empregar esse conhecimento de como opera o sistema bancário com essas taxas exorbitantes contra a classe trabalhadora eu também gostaria de que ele comentasse são só duas questões e a última questão é para o senhor secretário Edson Borges eu também gostaria que ele comentasse sobre o Vale Transporte nós temos o Jornal Grande Bahia para o servidor público nós temos o Jornal Grande Bahia a perspectiva que o Vale Transporte é Vale Transporte ele deve ser utilizado como instrumento para o transporte do servidor no sistema de transporte e não como um aumento de renda até porque se você tira esse recurso do transporte você deteriora ainda mais os montantes de receita do sistema por consequência você compromete a eficiência do sistema como um todo e esse tem sido um ponto de tensionamento entre os servidores e a administração municipal eu sei que foge um pouco o tema da coletiva mas felizmente o nosso jornalista secretário Edson Borges ele esgotou o tema e para o secretário que eu gostaria que respondesse inclusive antes do que o secretário Sebastião Cunha que é o secretário da administração do município quem é que vai para a pasta da cultura quem vai para a pasta da cultura é a pergunta que eu deixo para o secretário Edson Borges foi o primeiro então Guto meu abraço você realmente é do coração e é das velhas do tempo antigo nosso aqui uma das grandes felicidades que eu tive na minha vida foi quando fiquei aqui aqueles quatro anos à frente da superintendência do Banco do Brasil esse ficar do outro lado não é bem não é bem assim eu diria que não é materialmente explicável eu conheço o banco aliás fiquei 33 anos no banco eu tenho que pelo menos conhecer um pouco e essa negociação conhecendo como é ver eu do outro lado ver o endividamento das pessoas ver o sofrimento que interfere na produtividade no relacionamento familiar a pessoa com dívida ela fica um pouco louca aliás ou muito louca tive já passei por muitas muitas negociações dessa natureza e para mim foi muito importante uma experiência renovada poder trazer esse meu conceito de banco normal mas o que é que ocorre diga-se de passagem as taxas de juros neste momento elas estão mais civilizadas nós temos uma selic a 2.25 então tem banco quando um banco diz eu carrego a dívida que está no banco a trazendo para mim banco b até a 0.85 ao mês para o Brasil é uma coisa inusitada isso é novo isso é de agora são ações implementadas pelo ministro da economia o ministério da economia que redundou nessas condições então o que é que nós estamos apanhando e o banco lá que está com juros de 4% ele não está ele tem um contrato com a pessoa a pessoa foi lá buscar e o juro era aquele escorchante juro claro para o momento de hoje então nós estamos trazendo para a atualidade estamos atualizando as taxas estamos atualizando a relação financeira cliente banco nós temos o risco baixíssimo no emprego consignado porque eu tenho um convênio diga-se de passagem que é um convênio para o trânsito do débito nós não temos poder enquanto prefeito municipal enquanto gestão doutor Colbert Martins e chegaram assim agora você altera o juro não os juros são executados e gerenciados pela política nacional pelo governo federal então o que é que nós fomos buscar a oportunidade estava aí tem o problema da pandemia os bancos não querem perder clientes porque eles têm que deixar a carteira deles robusta é uma das máquinas do sistema bancário eu tenho que ter minha carteira de cliente para poder negociar fazer negócio e aí nós oportunizamos isso aí vendo a situação deprimente do estado de endividamento de uma grande substancial quantidade de colegas então nós entramos nesse nesse trabalho para eu digo assim para civilizar a relação entre a gente entre o servidor público tomador e o banco emprestador perfeito o senhor poderia estimar o percentual total de pessoas endividadas enquanto servidores do município de Feira de Santana com endividamento com empréstimos consignados com empréstimos eu te digo eu sem medo de errar que eu não fiz essa conta na ponta do lápis tem mais de 60% do nosso contingente de servidores em situação eu não digo de calamidade mas em situação de dificuldade com o seu dia a dia com o seu com a sua gestão financeira com a gestão financeira da sua vida perfeito o senhor eu gostaria que o senhor comentasse justamente sobre a questão do vale transporte como eu lhe disse o jornal Grande Bahia tem uma posição firmada no sentido de que o vale transporte seja ele para o trabalhador do setor privado ou público ele deve ser usado no sistema de transporte como forma de manutenção dessa estrutura até porque a medida em que esse recurso não é empregado nele você vai ter um déficit orçamentário para as empresas que operam no setor e consequentemente uma deterioração do setor no entanto os servidores de uma forma geral eles sempre tensionam querendo transformar o vale transporte que é um valor para ser utilizado no transporte público em um valor como se fosse um acréscimo de renda como é que o senhor analisa essa questão? Olha eu analiso perfeitamente e coerente o seu o seu raciocínio o vale transporte é para utilizar e viabilizar o transporte público que o o transporte público no Brasil inteiro no mundo inteiro ele é um dificultador na administração pública por quê? porque o transporte público ele é muito caro é muito caro a sua operação e o vale transporte que foi criado e é um benefício ao trabalhador ele não é para aumentar o valor do contra-cheque ele é para indenizar o servidor naquele momento de trabalho casa ou faculdade o que seja e faculdade trabalho casa isso aí é para a pessoa é mobilidade essa lei quando foi instituída era para é para financiar a mobilidade do do servidor do funcionário né das empresas privadas também bom secretário só quero lhe agradecer ao secretário Sebastião Cunha que eu reputo como um dos excelentes quadros da administração municipal que tem um profundo conhecimento do sistema bancário e financeiro nacional e ele que atuou no Banco do Brasil com muita probidade ele traz para a administração essa experiência de um setor que embora seja um setor estatal ele tinha esse trânsito de uma relação praticamente de setor privado então ele conhece essa dualidade da relação público-privada então parabéns e para o secretário Edson Bosch que está estreando hoje como secretário municipal da pasta eu gostaria de saber quem vai para a cultura do município de Feira de Santana muito obrigado então mas essa essa pergunta só quem pode responder é o prefeito mas hoje ainda me parece que saia na minha ação do novo secretário de cultura viu vamos aguardar o fato é que o secretário de cultura não vai sofrer nada com essa mudança vai continuar normalmente principalmente agora com a questão da aplicação da lei ao Dirbanc nós temos ainda Rafael e Jânio também está por aqui alguma pergunta companheiros ou está tudo esclarecido tudo bem colocado bom não temos mais perguntas Rafael Rafael ok então muito obrigado pela participação e ainda hoje o prefeito também vai falar vai se pronunciar não em coletiva mas vamos distribuir uma matéria o prefeito falando do toque de recolher em Feira de Santana uma decisão em comum acordo entre o governo da Bahia e a prefeitura municipal de Feira de Santana um abração para todos muito obrigado até a próxima tchau tchau Obrigada.